De acordo com a polícia militar, uma bebê de apenas 9 meses de idade foi levada para o pronto atendimento de Pompel depois que a mãe dela percebeu que a vagina da menina estava inchada. Nós fomos acionados pelo conselho, que estava acompanhado da mãe das crianças e estava no hospital. O relato do conselho é que o pai abusava sexualmente dos filhos. Então nós deslocamos até lá, a mãe confirmou essa versão. Ainda segundo a PM, o outro filho da mulher de 12 anos disse que também foi abusado pelo pai. Aconteceram as relações do final do ano passado para cá, com esse menor. O conselho tutelar não quis gravar a entrevista, mas informou que o menino recebia ameaças do pai caso contasse sobre os abusos. O homem de 45 anos foi preso em Três Marias. Nós fizemos contato com a polícia militar da cidade de Três Marias, passamos para ele as informações do autor e eles conseguiram extra na localização dele e nós estamos trazendo para cá para ser feita a finalização do registro e encaminhamento para a delegacia. Música Obrigado.